Música Começou a ser construída Em 1100, uma coisinha, demorou 76 anos E foi fundada Música 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 Eu vou dar um show Você está no canal? Desculpe Like Desculpe E você vai sair 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 Já que ela fica Mais uma opção Ela é uma opção É uma opção É o coração da França É um cara do lugar Entra o verão no pote por um O fio de chá e suarquinha Maravilha